Primeiro agradecer a Deus e depois trabalhar muito. Já trabalhamos muito nos nossos mandatos passados e agora mais um mandato otorgado por Deus e pela população do Estado do Rio de Janeiro, mais pronto e preparado para poder fazer muito mais, principalmente com as pessoas que mais precisam do nosso Estado. Então o nosso gabinete é com o mesmo slogan, sempre de portas abertas.